Música 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 Isso aí Gurusadinha Hoje estamos aqui, hoje o rolê é um pouquinho diferente Gurusada, hoje o negócio Vai ser um festivalzinho aqui no estúdio Onde a gente ensaia E a gente vai tá aí concorrendo Pra pegar uma vaga Pra tocar na nossa live, a gente é finalista Entre 63 bandas A gente tá entre os 3 finalistas Enviar uma música lá e a princípio Mas hoje o evento É aqui Gurusada Música 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 Que legal! Foda, né? Aqui o estúdio de gente ensaia Que estilo, hein? Azar! Manda um salve pro Brasil lá! É isso, dale! Mais moto aí Cara De moto esse alguém sou eu, cara Mas meu, o evento tá gigante, 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 meu Deus do céu É enorme Eita que vai ter telão Vai rolar chão ali em cima, pelo menos Caraca, velho Caraca E aqui é o nosso Vano de hoje Tudo bom? Aê, tá tendo a passagem de som aqui já É isso aí Já é isso É isso Já tamo aí com a Malta Dá um oi aí, Malta Aí, ó Mostra os Mook O cara é forte, mano Vamos lá, vamos lá Vamos lá que hoje é dia, caralho Não, não, eles tão montando ainda, né? Mas é preciso mesmo Opa Passe homem, passe homem Olha o nosso ficheiro Hã? Ali, ó, com aquele negocinho Tu acha? Claro Podemos tirar, vamos lhe tirar Vamos lhe tirar essa fotinho Aqui é o ficheiro do lado Ah, sim, 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 sim Tá comigo Eu já achei o cara Pra quem que tem que mandar esse ficheiro É, meu É, meu Cheiro de... Cheiro de... Cheiro de... Cheiro de látex Aí, ó Que gurisadinha Hoje aqui, ó Bebe pouco, ó Bebe pouco, esses diabos Os trabalhos tem que ser devagar Com calma Os trabalhos tem que ser devagar Porque hoje é dia A gente vai ser, vamos É, gurisada Esse aqui é o barzinho que a gente sempre fica depois que ensaia E a gente fica por aqui sempre tomando uma cervejinha depois Agora a gente vai ver o exemplo do xingamento português Olha lá, xinga aí Por que que tava me xingando agora há pouco, ô Márcio? O gajo, acho que ele pode fazer o que ele quiser É, mania agora que tem contacto e o caralho Tem que chegar aqui com a estrela Só porque ele é o principal Ele acha que tá ali na frente Ele pode fazer qualquer coisa O guitarra vai estar desligado, meu irmão Vai ser playback É, vai ser playback Ele acha que é o Kiz aqui também É, não trouxe as contas, biquera A mania dos guitarristas tem a mania para as fotos Reclama aqui, meu Reclama aqui para o vlog, tio Ah, tem uma guitarra Tem uma guitarra de Tom Miami Tem, tem É, com o metade do dedo do moço Lá colado Não é tio Não é tio Não é tio Comprado na feira Comprado na feira Pela merda, vou ser na pilha Na pilha, certeza Trabalha só Epa, é mesmo Agora ele falando Não, aí olha Chega cedo Chega cedo Posso auto-check Chegas tu, chego eu E eu? Tô chegando Tô chegando Tô chegando Cadê? Manda ele mostrar os dedos partidos que ele falou É É Eu não vi os dedos partidos dele Olha, muda o teu nome pro Instagram Muda 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 também Aproveita agora Vamos mudar pra Java É Olha pra .paiva Muda pra .paiva Muda pra Java Os caras já ficam assim Uma E é uma coca-cola Olha essa merda É É um açúcar É Rockstar Rockstar que toma coca-cola Misturas isso com sucos Tu vêes o que é que acontece Pior que mentos É pior que mentos Se tiver um vazamento de gás em cima do palco A gente já sabe de onde é que veio A minha é fácil Música tecno Três da manhã Música tecno E sucos de laranhas Tem que ser laranhas Parece que é um desmulão É um desmulão Pronto É um desmulão Esquece Estás ali já em trance mesmo Luz apiscada Manda-se o sugo Estás ali estrando duas horas É assim Que merda Eu mereço essas coisas velho É só comigo É Não precisa agradecer a quem Ninguém Porque eu já sou muito bom E tenho uma guitarra mesmo do Black Sabbath Eu agradeço aos meus dedos Os meus dedos que me aturaram Semana toda E minha equitividade É E é o Smart que me trouxe Tchá Pô! Não chega o meu Smart não Há pessoas Há pessoas Já perderam um rim por menos Já perderam Pronto Temos que ser Temos que dar a outra face Temos que aguentar essas coisas Desde que não me digam que eu já ganhei Pergunte a outra É Só de tu estar na minha presença já é uma vitória pra ti, viu? Exato, exato. Só a minha presença já é uma vitória. Não dá. Sem comentários. Vamos beber mais uma. Sem comentários. Não dá. Não dá. Não dá. Tipo aquela agarrada lá em cima no segundo andar do autocarro. Vamos beber mais uma que é melhor que eu vi isso. Vamos lá. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 gravamos bastante coisa pro vlog e demos entrevista pro canal No Tom Errado da Catarina Pacheca e fizemos um show muito foda fomos terceiro lugar de 63 bandas, mas nem é muito pela competição tá ligado? é mais pelo lance de cara, tocando pra muita gente e gente que nunca tinha ouvido a gente e gente que que obviamente não pararia pra ouvir estona tipo em casa bandas de pop e coisas assim enfim vou deixar na cardzinha aí embaixo o o link pra entrevista nossa entrevista não tô errada, se já tiver sido lançada se não tiver sido lançada ainda se liga nas nossas redes sociais instagram, essa porra toda e cara olha a lua eita a lua tá bonita e eu vou ser atropelado mas cara vale a pena, tá ligado? o cara cansa, o cara se fode e tal mas amanhã é domingo e dá pra dormir até mais tarde e tá tudo certo vale a pena é de cronestrada hoje foi em Oeiras segunda-feira vai ser no jardim de Oeiras também quinta-feira vai ser no desgraça em Lisboa e sábado vai ser no buraco em Ovar então cara bastante show bastante coisa acontecendo a gente tá bem feliz é isso boa noite falou bora descansar que tá foda